Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar pela iniciativa dessa jornada de estudos do Ronit, um autor que tem ganhado espaço e que eu acho que tem também muito a contribuir para o entendimento da nossa realidade, assim como o Joel estava dizendo anteriormente. O título da minha comunicação é o problema da normatividade na teoria do reconhecimento do Ronit. Isso pode soar como algum tipo de desculpa, talvez seja, mas essa é uma pesquisa bem recente que eu tenho começado e que pretendo desenvolver, então eu decidi expor aqui também para ouvir sugestões, críticas e algum tipo de recomendação também de outras perspectivas. Eu fiz também a pergunta para o Joel nessa direção, porque é uma busca que eu tenho feito agora, então espero que tenha algum elemento a contribuir. Eu escrevi um texto, ele vai passar os 20 minutos, não sei se será possível, mas eu peço para usar os quatro minutos que o Joel não usou na apresentação dele. Mas, como é uma pesquisa inicial, eu ainda não tenho condições de apresentá-la assim, mais livremente, então eu vou precisar ficar atrelado ao texto. A minha pergunta é, como fundamentar normativamente uma teoria do reconhecimento? Essa questão tem sido dirigida às teorias do reconhecimento e coloca algumas dificuldades. Obviamente que não pretendo dar conta de todos os questionamentos. Estou me propondo avaliar algumas respostas que identificam nos escritos de Rônet. São elas, três respostas de possibilidade de fundamentação normativa, até mesmo essas respostas podem ser colocadas em questão, e eu vou fazer isso na medida do possível também no texto. Mas me parece que tem uma resposta antropológica, uma resposta teleológica e uma resposta formal, em termos mais precisos, de uma eticidade formal. Antes, eu quero entender o porquê dos questionamentos normativos às propostas teóricas ancoradas na noção de reconhecimento. Parece-me que parte da resposta reside nos termos em que o debate entre liberais e comunitaristas se desenvolveu, especialmente nas décadas de 80 e 90. Os liberais apresentam elementos universais, enquanto que os comunitaristas estariam baseados em contextos normativos, portanto, dependentes de comunidades particulares. As teorias do reconhecimento normalmente estão atreladas ao comunitarismo. Eu penso aqui particularmente no Taylor, que desenvolve sua teoria tendo em vista a luta de minorias culturais pelo seu devido reconhecimento. Isso coloca um problema normativo, pois se as discussões em torno do reconhecimento estão vinculadas a contextos particulares, como é possível afirmar elementos que sirvam como avaliadores dos próprios contextos? Estaríamos diante de um limite que nos impediria de pensarmos em elementos normativos transcendentes aos contextos particulares? Parece-me que não. Contudo, cada teoria particular oferece algumas possibilidades para dar conta desse questionamento. Para dar um exemplo, Taylor recorre a elementos hermenêuticos para oferecer princípios normativos que não respondam apenas a comunidades específicas. Se isso é suficiente ou não, não interessa nesse momento, porque quero verificar os encaminhamentos propostos por Hornet. O que sobra disso é que a dificuldade não é desmedida, porque se coloca como objeto de discussão nas diversas teorias. Ainda nessa esteira, se as respostas são variadas, significa dizer que é uma dificuldade ainda não sanada, o que, portanto, justifica o interesse nesse debate. Mas e quais as soluções normativas de Hornet? São elas suficientes para resolver o déficit normativo? Vou apresentar e discutir três soluções que identifiquei nos escritos do filósofo. Devo alertar que estou baseado em duas obras, a luta por reconhecimento e a redistribuição ou reconhecimento que ele escreveu junto com a Fraser. Como já indiquei, tratarei de três soluções normativas em Hornet, mas que, no fundo, direcionam-se para a apresentação de uma eticidade formal. Vamos verificar como isso se desenvolve. Uma primeira solução possui, no meu entendimento, um caráter teleológico, afirma Hornet. O significado, aqui citação do Hornet, de luta por reconhecimento. O significado que cabe às lutas particulares se mede, portanto, pela contribuição positiva ou negativa que elas puderam assumir na realização de formas não distorcidas de reconhecimento. No entanto, tal critério não pode ser obtido independentemente da antecipação hipotética de um estado comunicativo em que as condições intersubjetivas da integridade pessoal aparecem como preenchidas. Fim de citação. É preciso entender o que significa antecipação hipotética. É possível afirmar que uma antecipação hipotética é uma espécie de bem previamente colocado? Nesse ponto, seria possível discutir as relações entre o justo e o bem que, novamente, nos remontam ao debate entre liberais e comunitaristas. Não vou apresentar o debate, pois basta lembrar que a prioridade do bem pode levar a resultados injustos, e aqui pensando particularmente numa teoria da justiça do Vols. Isso significa afirmar que a antecipação de Hornet relevará a resultados injustos? A resposta é negativa no seguinte sentido. A antecipação hipotética se configura como uma tentativa de superar tanto o comunitarismo bem como o liberalismo. Em outras palavras, o objetivo é estabelecer condições intersubjetivas que permitam o desenvolvimento dos indivíduos. Não há um princípio normativo vazio e também não há uma pura antecipação do conteúdo valorado por cada indivíduo. A proposta hornetiana consiste em oferecer algumas condições em que as personalidades individuais possam se desenvolver livremente, o que não implica na ausência de limitadores, pois tudo aquilo que ferir o reconhecimento não poderá ser aceito. Duas breves conclusões decorrem, segundo minha análise, da primeira resposta normativa. 1. A antecipação hipotética não configura a teoria de Hornet como teleológica, porque pensar em condições para o reconhecimento não implica um conteúdo definido previamente. 2. Pensar em condições para o reconhecimento ainda não oferece parâmetros para entender o que seja um reconhecimento errôneo, ou em outros termos, o que nos permitiria avaliar demandas por reconhecimento. Que critérios podem ser usados para avaliar as queixas daqueles que afirmam que tiveram o seu reconhecimento ferido? Com isso, passamos a avaliar uma segunda possibilidade de fundamentação normativa, que estaria ancorada em premissas antropológicas. Essa segunda possibilidade passa muito pela análise se Hornet está afirmando uma concepção de natureza humana. Por que colocar tal questionamento? Isso se deve ao fato do filósofo apresentar três relações necessárias para que o indivíduo alcance reconhecimento de sua identidade. Seriam três esferas fixas ou elas permitiriam alterações em seu interior? Quando pensamos em família, sociedade civil e Estado, parece que colocamos esferas nas quais o indivíduo deve necessariamente estar vinculado de uma forma específica, pois cada uma delas oferece um elemento importante para a formação individual. Isso implica que existem instituições com um grau de flexibilidade muito pequeno, e que os indivíduos serão formados integralmente se passarem por cada uma dessas etapas de maneira adequada. É esse o entendimento de Hornet? Se ficarmos apenas com o texto luta por reconhecimento, uma resposta afirmativa não seria estranha. Contudo, em O Direito da Liberdade e no texto que também estamos analisando, redistribuição ou reconhecimento, verificamos um entendimento diferente dessa questão. Então, o que muda? As instituições podem sofrer variações. O que importa é como elas oferecem condições para o desenvolvimento do amor, do tratamento igual e da estima social. Novamente, estamos diante de generalidades que carregam elementos formais, porque se configuram como condições para o reconhecimento. Assim, essa segunda fundamentação também se aproxima da terceira e mais importante, a eticidade formal. Contudo, nesse segundo momento, não é possível afastar totalmente a acusação de que Hornet está apresentando elementos de antropologia para sustentar a sua teoria. Justifico essa sentença. Quando se afirma que as instituições devem oferecer condições para o desenvolvimento de relações de amor, igualdade e estima social, estamos colocando tais elementos como fundamentais para o desenvolvimento individual. São características que dependem de uma verificação empírica que não necessariamente se manterão da mesma forma e com as mesmas características. Não ignoro que o objetivo do filósofo é aliar elementos formais com conteúdos históricos. Em alguma medida, esse objetivo é alcançado, mas parece que é ao custo de enfraquecer os elementos normativos. Permanece uma questão. Amor, igualdade e estima social são suficientes para garantir o reconhecimento de todos os indivíduos? É possível que no interior desses elementos se desenvolvam injustiças? Como contrapô-las? Dessa forma, chegamos à análise da eticidade formal e da sua dependência da noção de igualdade. O termo eticidade formal retirado da obra Luta por Reconhecimento pode ser traduzido como estabelecimento de condições de autorrealização para os indivíduos. Proponho-me a verificar o que exatamente isso significa e por que acredito que não é possível dissociá-la da afirmação da igualdade. Honneth afirma, a moralidade social pode ser também entendida como uma articulação normativa de princípios que governam o modo pelo qual os sujeitos se reconhecem em uma dada sociedade. Em linhas gerais, o objetivo é encontrar elementos que sirvam como avaliadores das práticas de reconhecimento existentes entre indivíduos. Poderíamos falar também da relação entre grupos, mas essa é outra história. Por isso que as expectativas de reconhecimento não podem ser derivadas de uma teoria antropológica, mas precisam estar vinculadas a instituições legitimamente constituídas. afirma Honneth. Eu estou também preocupado em mostrar que a dependência distintivamente humana do reconhecimento intersubjetivo é sempre moldada pela maneira particular pela qual a concessão mútua de reconhecimento é institucionalizada dentro da sociedade. Nesse sentido, a moralidade diz respeito à forma como os indivíduos se reconhecem no ordenamento social, tendo as instituições legítimas como pano de fundo. Mas é isso suficiente para garantir fundamentos sólidos para a teoria do reconhecimento? A resposta me parece negativa no sentido de que as instituições são dependentes de elementos fortemente contingentes. Vou apresentar alguns argumentos que Honneth faz uso a fim de fortalecer sua tese acerca da eticidade formal. O primeiro argumento já aparece em luta por reconhecimento, depois é retomado e desenvolvido nos textos seguintes. trata das três esferas do reconhecimento. Podemos falar em amor, tratamento igualitário e estima social, sem necessariamente atrelarmos essas esferas a instituições fixas e não modificadas. O que importa é que as instituições garantam o desenvolvimento dos indivíduos em termos de amor, igualdade e estima. O ponto que me interessa nesse momento é que essas três esferas já apresentam alguns limitadores para demandas por reconhecimento. Significa que uma demanda na ordem de uma relação de amizade não pode ser confundida com uma demanda de ordem igualitária. Traduzindo, apresento um exemplo. Não é possível atribuir o mesmo peso para uma traição entre amigos do que para o desrespeito de gênero, por exemplo. Assim, a violência contra a mulher é ou deveria ser punida de forma muito mais incisiva do que um desrespeito cometido entre amigos. Atrelado a isso, ficamos na dependência de averiguar o grau do desrespeito. Mas parece-me que as diferentes esferas apresentam critérios distintos de avaliação de práticas de desrespeito. Isso já se constitui como um elemento avaliativo. Um segundo ponto fundamental é que as demandas de reconhecimento precisam ser apresentadas e compreendidas enquanto semânticas coletivas. Cito Rond. Mas é claro que esses onipresentes conflitos só se tornam lutas em um sentido político mais exigente quando um número suficientemente grande daqueles afetados se reúnem para convencer o público mais amplo do significado exemplar das suas causas. Questionando, assim, a ordem estabelecida como um todo. Fim de citação. Para que uma demanda de reconhecimento se torne uma semânica coletiva, é preciso que seja articulada enquanto uma demanda requerida por um considerável grupo de pessoas que se sentem desrespeitadas em alguma das esferas de reconhecimento. Implica que, num primeiro momento, a demanda é avaliada e validada pelo próprio grupo como um elemento fundamental para os seus membros, individualmente e também para o próprio grupo. Num segundo momento, essa demanda apresentada coletivamente será avaliada por toda a sociedade, por que colocará questionamentos para ordem vigentes. Dois caminhos se apresentam. A, a colhida das demandas, ou B, a rejeição das mesmas. Rejeitar uma demanda de reconhecimento exige a oferta de argumentos convincentes. Do contrário, a luta seguirá. Apesar de todos esses pontos, ainda não me parece que a normatividade esteja assentada em bases sólidas. Ainda falta um elemento que não esteja fortemente atrelado aos contextos particulares. Para dar conta disso, Hornet se propõe a desenvolver uma concepção de justiça. Já tratei da importância das três esferas e de como as demandas devem ser apresentadas enquanto entendimento coletivo. Para garantir que, de fato, ocorra esse processo, é que o filósofo pensa uma noção de justiça que visa estabelecer condições para a formação da identidade pessoal nas três esferas. Mas, então, como garantir? Cito Hornet. A justiça ou o bem-estar de uma sociedade é proporcional à sua capacidade de garantir condições para o mútuo reconhecimento, sob a qual a formação da identidade individual, portanto, da realização do self, pode proceder de forma adequada. Em outras palavras... Fim de citação. Em outras palavras, a justiça se efetiva sempre que uma sociedade oferece as condições necessárias para o desenvolvimento e realização da identidade individual de seus membros. lembrando que se trata de um processo dependente de relações intersubjetivas que se desenvolvem no interior de instituições sociais. Então, parece que ainda é preciso questionar como poderemos avaliar se a justiça foi efetivada ou não. Nesse momento, dois critérios surgem como avaliadores. Primeiro, é preciso verificar em que grau está o progresso de individualização, ou seja, em que medida a sociedade proporciona avanços na constituição identitária de seus membros. O critério é verificável na medida em que se pode analisar o quanto de progresso cada um dos indivíduos consegue percorrer nas instituições na qual é membro. O segundo critério trata do progresso de inclusão social. Ainda existem problemas sempre que a organização social estiver excluindo alguém da possibilidade de ganho de individuação. Segundo esses critérios, uma sociedade é justa quando oferece condições para que todos os seus membros possam desenvolver plenamente suas identidades individuais. Temos um critério formal que se vincula com as três esferas de reconhecimento que oferecem, entre aspas, um conteúdo. Entretanto, todas as demandas de reconhecimento dirigidas ao progresso de individualização que forem apresentadas através de uma semântica coletiva devem ser acolhidas? A avaliação se dará sempre de acordo com o contexto em questão? Não, porque existe um elemento que não está totalmente atrelado aos contextos particulares, afirma Honneth. E parecem, acima de tudo, serem os processos de legalização, ampliando o princípio de tratamento jurídico igualitário, que tem o potencial inerente de intervir corretivamente em outras esferas de reconhecimento, assegurando a proteção das condições mínimas de identidade. Fim de citação. Portanto, há um critério que não está vinculado aos contextos particulares e que serve em última análise para a avaliação dos processos de reconhecimento que se desenvolvem nas três esferas. O que resta dessa argumentação é que Honneth tenta, como o quê? Superar a dicotomia entre liberais e comunitaristas ao apresentar uma eticidade formal que não estaria esvaziada de conteúdo. O propósito está, em parte, alcançado, pois apresenta uma noção de justiça que tem como objetivo garantir o processo de individualização nas três esferas de reconhecimento, que tem como base de sustentação as instituições sociais. Mas, ao fim e ao cabo, o critério último é formal e universal, a saber, o tratamento legal igualitário. Logo, Honneth não consegue estabelecer uma teoria com bases normativas sem recorrer à universalidade do princípio da igualdade, ainda que esteja vinculado ao ordenamento jurídico. Parece-me que o que resta é um princípio com carga de formalidade maior do que a desejada. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Odair, pelas exposições. E vamos agora para as perguntas. Odair, muito obrigado pela sua comunicação. Você responde à pergunta que você me fez de uma maneira técnica e extremamente interessante, no sentido de que você vai apontando para a possibilidade de uma reconstrução normativa. E me parece também que a meta-teoria do Honneth é indicada para a questão da universalidade. E você também fala da base comunicativa dessa universalidade. A minha pergunta, objetivamente, agora é a seguinte. O Honneth, nesse sentido, caminha com o Habermans, quando o Habermans também propõe essa universalidade da racionalidade. Por exemplo, em direito e faticidade, o Habermans também chama atenção para essa questão da universalidade do bem, do justo, vamos dizer assim, para ser mais preciso. Como é que você avalia isso, Odair? Aí o Honneth está sendo Habermasiano ou ele está fazendo uma distinção? E se ele está fazendo, qual seria? Qual seria? Por exemplo, na crítica do poder, eu sei que ele faz lá uma distinção com o Habermans. Mas eu quero ouvir de ti um pouco, não sei se a tua pesquisa está no início, talvez você ainda vá dar conta disso em algum momento, mas eu quero te ouvir sobre isso, porque realmente é muito interessante o que você está colocando como problema. Obrigado, João. Se a minha forma de entender está mais ou menos correta, eu acho que sim. que não exatamente em termos Habermasianos, mas me parece que o Honneth tem uma carga de formalidade maior do que aquela que ele está tentando apresentar. Porque, no fundo, o critério último de avaliação é a participação paritária dentro dos processos de reconhecimento ou a igualdade, que seria a segunda instância ou a segunda forma de reconhecimento. isso está muito ancorado no texto que ele está dialogando com a Fraser. Porque a Fraser está mostrando, tentando mostrar que há essa falta de normatividade na teoria do Honneth, especialmente no texto de luta por reconhecimento, ou de um fundamento normativo que não estivesse atrelado a contextos particulares. Então, nesse sentido, parece que há sim uma busca por uma universalidade mais forte do que a que normalmente a gente tem atrelado às discussões do Honneth, se a minha leitura estiver adequada. Obrigado, João. Muito obrigado pela tua fala. Na verdade, eu preciso de um esclarecimento que eu me distraí um pouco. Peço desculpa. Para ti, as esperas do reconhecimento, elas estão sendo vistas de forma, no sentido da palavra espera, estáticas, ou elas estão em níveis diferentes? Por exemplo, o reconhecimento afetivo, o jurídico e a estima social, são coisas, a mesma coisa, de forma de ditas em níveis diferentes apenas. E uma outra questão minha, eu acho que, sim, tu está certo em afirmar que Honneth, no decorrer de sua obra, ele apresenta um formalismo muito maior daquele que ele apresenta no início de Duto para o Reconhecimento. Mas esse é justamente o processo que acontece depois desse debate com o Fraser. A tese dele de livre docência é realmente uma tese que apresenta algumas falhas graves, e ele mesmo procura, no decorrer dos seus escritos posteriores, especialmente em várias de suas palestras, ele tenta deixar mais claro eles. Acho que tu conhece bem esses textos. Mas o ponto que eu quero dizer para ti é assim, eu acho que existe, sim, em Honneth, o caminho de mão dupla, que é a garantia de maior universalização, no sentido hegeliano, e, ao mesmo ponto, uma garantia da singularização do sujeito, do seu valor, do seu estima social. Afinal de contas, é esse o ponto central do debate para Honneth, ao meu ver. Então, eu acho que é um pouco exagerado dizer que ele não previu um formalismo. Não previu um sentido mais formal para a sua... Na verdade, até mesmo em luto para o Reconhecimento, ele fala concepção de uma eticidade. Não está estipulando ela determinada ali. Depois ela vem sendo desenvolvida. Mas eu acho que tem uma certa sutileza. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, essa... Segundo, é mais uma espécie de comentário. Acho que sim. Às vezes, no próprio texto, Luta por Reconhecimento, ele já abre essa possibilidade. Então, acho que não está totalmente descartada desde o início. E se as férias são distintas, elas são... digamos, apresentadas pelo Honneth em três momentos diferentes, mas elas estão em constante diálogo e uma está imbricada na outra. Mas o que me parece é que a segunda esfera tem o peso determinante, porque a segunda esfera é a que vai garantir o respeito igualitário. Então, ela funcionaria como critério balizador de normatividade no Honneth. Mas as três esferas são apresentadas, digamos, metodologicamente em momentos distintos pelo Honneth, mas não tem como desvincular uma da outra. Nós sempre nos formamos em relações de amor, de respeito e de estima o tempo todo. Claro que no início, muito mais atreladas à esfera do amor, como o Honneth vai buscar lá também na psicologia para explicar isso, mas depois, o tempo todo, nós estamos dentro dessas três esferas. Mas o que eu tentei mostrar aqui é que a segunda esfera é a esfera que funciona como ponto normativo para fortalecer a teoria do reconhecimento. Obrigado, professor. Obrigado pela exposição, Adair. Última pergunta. Última pergunta, tá? Na verdade, é mais pessoal para ti. Como você encaixa essa justiça social, uma forma de restituição social, que você falasse de justiça, como uma forma de condições para individualização? E será que podemos, para além do coletivo formalizador das instituições, pensar isso? Eu gostaria de saber a tua opinião, ou se eu não fui claro. Se dá para pensar isso, além das instituições formais? É, como, não sei, eu estava pensando em um passo quase que anterior, antes da condição para individualização, em uma justiça social, uma restituição, como uma dívida, talvez, para alguns grupos sociais, ou minorias, e que eu senti um pouco de falta no teu texto. Como tu encaixaria isso, então? Como uma superação do coletivo para além dessas instituições formalizadoras, seriam essas minorias? É possível encaixar? O que você pensa? Obrigado. Obrigado. Como é que é o teu nome? É Bruno. Bruno. Não sei, Bruno, se eu entendi exatamente o que você está me perguntando, mas seria como lidar com minorias dentro desse processo, minorias excluídas desse processo? Então, seria como pensar nessa, como essa teoria poderia responder aos problemas de injustiça social efetivos no mundo, de minorias culturais. Minorias culturais não só, mas outras formas de minorias também. têm algum tipo de indicativo nesse texto do redistribuição-reconhecimento, mas que não são plenamente desenvolvidos pelo Hornet. Então, eu acho que, nesse aspecto, o que esses grupos têm que apresentar é que essa semântica deles, apresentada primeiro, faça sentido para esses grupos internamente. Então, o grupo só solidifica alguma possibilidade de luta, na medida em que aquilo que está sendo demandado é valioso para eles mesmos. Então, eles precisam construir uma semântica na qual todos os indivíduos participantes dessa minoria sintam-se incluídos dentro do processo para depois apresentar essa demanda em forma coletiva para as instituições que estão colocadas. mas eles precisam desse entendimento enquanto grupo para depois se colocar no processo de luta por reconhecimento. Eu acho que, sem esse processo, nós poderíamos até falar em justiça, mas é sempre uma justiça de alguém que está pensando sobre o que seria vantajoso ou não para eles. mas, primeiro, eles têm que se colocar nesse processo de autocompreensão para depois estabelecer as suas demandas em forma de semântica coletiva compreensíveis a eles mesmos e aos outros indivíduos. Tem que fazer sentido também para a sociedade como um todo. Eu não sei se eu respondi, mas... Obrigado, Bruno. Obrigada, Daí.